Com o objetivo de reunir pequenas e grandes empresas e fomentar o mercado de Nova Friburgo, a Estação Livre foi palco de mais uma edição do Mercado Central, que movimentou e obteve sucesso nas vendas. Em sua edição de Natal, o Mercado Central reuniu diversos setores empresariais de Nova Friburgo, oferecendo produtos orgânicos, gastronômicos, de paisagismo, bebidas regionais, entre outras categorias. Para quem participa da feira, ela é um sucesso em cada nova edição. A feira é sempre um sucesso, é sempre uma delícia estar aqui. É para o povo friburguense, é para o turista. Isso aqui é um espetáculo, isso aqui é uma delícia de participar. E é uma delícia de... é a terceira vez que eu venho, estou cada vez mais adorando mais a feira. Para os empresários que participam do mercado, a localização do evento e a abertura ao público dá uma grande visibilidade à população. É muito bom que a gente consegue divulgar os produtos e interagir mais com a população, já que a gente está numa zona rural e acaba não se interagindo tanto. Além da parte gastronômica, enfeites e decorações artesanais também compuseram o evento. A proposta é mais mostrar a novidade dos artesãos friburguenses. A gente em Friburgo tem muita qualidade de artesão e artesanato de todo tipo, então nós trabalhamos com o MDF personalizado, mas o evento mostra o trabalho do povo friburguense. O evento traz também a parte gastronômica artesanal e diferenciada, o que chama a atenção do público. A proposta do evento é trazer coisas diferentes e focadas nas coisas aqui da cidade, as coisas que a gente tem para apresentar. Eu faço massas, é um trabalho que eu faço há mais de 30 anos, são massas artesanais. Então a gente hoje está preparando aqui as massas na hora, no pratinho, no prato, com três tipos de molho e até algumas coisas. Teve uma que foi lá comprar shiitake, me pediu para fazer um molho de shiitake, fizemos na hora aqui, a gente improvisa. O prefeito eleito em outubro, Renato Bravo, pretende voltar o espaço para rotoviárias de integração como era antes e para os expositores do mercado central, essa não é uma boa ideia. O governo vai acabar com a parte cultural da cidade, que é recente, mas que é boa. Na minha opinião, o que o governo deveria fazer é deixar com que a integração seja feita em qualquer ponto, que não só em um lugar. Acabar com isso aqui agora vai acabar com a cultura da cidade, que é bem recente, esse tipo de cultura, que é o mercado central, para a gente que é produtor, que é comerciante de Friburgo, divulgar os nossos produtos. Então é ruim, é bem ruim, entendeu? Às vezes tem finais de semana aí que não se tem nada para fazer na cidade, mas aí tem um evento desse, as pessoas vêm para cá para caminhar, para curtir, para apreciar tudo. Para os produtores rurais, o evento é uma oportunidade de contato com o público. É uma forma da gente estar mostrando o que a gente está produzindo na cidade. A cidade tem um potencial imenso, e esses eventos servem para isso, para a gente poder, de fato, mostrar o que a cidade está produzindo. E para quem trabalha com delivery e não tem muito contato com o público, eventos como esse são fundamentais para a conquista de novos clientes. Então é muito importante esse evento para nós, produtores, ainda mais de delivery, por ter o contato direto com o cliente. Então é mais uma experiência, novos clientes, novos amigos, e melhor isso, é amizade.